Preparado? Fala, bebê! Ah, não acredito. Mas travou de novo! Vamos funcionar! Eu tenho que postar meus vídeos hoje! Não foram uns 10 ainda! Mano, quer saber de uma coisa? Eu desisto de você! Você não funciona! Você não serve pra mim! Eu tenho que gravar meus Minecraft, eu tenho que gravar meus 40 vídeos por dia e você não funciona! Como que eu vou pra balada assim? Mas eu não vou jogar você fora, eu tenho algo pra fazer com você. Vem cá. Posso dar você pra alguém que precisa. Aí, vamos te levar agora pra um lugar um pouquinho melhor, né amigo? Vem cá. Vamos dar ele pra alguém que precisa. Você mesmo! Tusk! Vem cá, vem! Tô olhando esse PC aqui, com ele você pode fazer um monte de vídeo. Eu sei! Ele é ruim, mas dá pra fazer vídeo com ele. Minecraft, Tusk! Vlog também! Ele dá pra editar sim! Ó! Você quer um da Chip Art? Mais um esse aqui! Ele é bom, só não é Chip Art! Tá bom, chega! Já entendi! Tá, você quer um da Chip Art? Eu entendi! Tá bom! Tá, eu sei! A Chip Art é melhor! Tá, tá bom! Esse aqui é o seu! Eu entendi, não serve! Calma, eu não vou te dar! Chega! Tá bom, eu não vou te dar! Eu já entendi, não serve! Esse computador não serve! Eu entendi já! Já deu pra entender! Ah! Você não vai querer mesmo! Ih! Eu não vou tacar na piscina! Ó! Tusk! Última chance! Tá aqui! É teu canal! Você vai querer ou não vai querer? Você não vai querer? Ah! Quer dizer que vai me morder então! Quer saber? Eu não vou dar pra não ser mais PC também não! Eu vou atrás de um Chip Art, que um Chip Art é muito melhor! Eu vou atrás de um esforçamento né, de um chão, é muito melhor! E aí e aí e aí! E aí? Eu vou começar!